Bom dia pessoal do meu canal Olha um avião Deve estar uma média de 30, 33 mil pesos Está vendo tipo A Argentina Está indo para outro país Então para o próprio Brasil Está fazendo uma curva agora para a esquerda Está indo embora Está indo para a esquerda 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.